Olá, eu sou a Theia, eu sou a Supervisora das Lojas Apple. Eu sou a Bruna, eu também sou a Supervisora das Lojas Apple. Nesse vídeo nós vamos falar como contornar as objeções dos clientes, sair de situações difíceis e ainda conseguir finalizar a venda. Sabemos que mesmo tendo um atendimento bom, variedade de produtos e preços competitivos, ainda o cliente pode surgir com objeções na hora da venda. Seja por falta de confiança, de não ter orçamento ou de ter ficado com dúvidas, não entender como aquele produto pode ser útil para ele. Então nós vamos trazer aqui algumas objeções e a melhor maneira de contorná-las. Então a primeira objeção seria, o cliente vem e fala, não tenho dinheiro. Tirar o foco do valor e mostrar como aquele produto pode resolver o problema dele já vai fazer com que ele veja que o objetivo principal não é arrancar o seu dinheiro. O cliente, ele chega, né, muitas vezes na nossa loja, a gente apresenta o nosso produto e ele já vem com a objeção que ele não tem o dinheiro. Então nesse momento, pode ser realmente verdade que ele não tem o dinheiro, mas nós também podemos oferecer para ele as nossas condições facilitadas no cartão. Também podemos oferecer para ele, no pagamento em dinheiro, algum desconto. Muitas vezes não ficou claro para o cliente também sobre o produto, sobre a qualidade, sobre as características do produto. Então o cliente, ele fica com dúvida. Para ele é mais fácil falar que ele não tem o dinheiro. Então você deve perguntar para ele se ficou alguma dúvida e procurar esclarecer para ele todas as dúvidas para que ele possa concluir a compra. Segunda objeção, quando o cliente vem e diz que tem uma loja que vende mais barato. Aqui existem dois pontos. Essa afirmação pode ser verdadeira ou falsa. Se for falsa, você gentilmente pode falar para ele que essa informação está errada. Se essa informação for verdadeira, você pode estar mostrando para o seu cliente a diferença entre os produtos. A qualidade do produto, os fios, o custo-benefício, a durabilidade. Porque muitas vezes o cliente, ele traz essa informação porque ele desconhece qualidades, características, durabilidades. Então ele não tem o conhecimento. E quando você traz essas informações, você consegue o resultado. E a terceira objeção é quando o cliente diz está caro. Você deve mostrar para o seu cliente que o preço está diretamente relacionado ao benefício que o seu produto pode trazer para ele. Mostrando a ele que o valor não está caro e sim adequado. Muitas vezes quando o cliente chega na sua loja e você apresenta o produto e ele fala que está caro é porque ele não tem o conhecimento desse produto. Essa objeção está caro, muitas vezes o cliente também o usa para poder ter alguma vantagem, para poder ter algum desconto maior sobre a compra que ele quer fazer. Muitas vezes nós precisamos apresentar para o nosso cliente a qualidade do produto, os acabamentos, a maneira com que ele é fabricada. precisamos apresentar. Então ele vai ver realmente o valor desse produto. Temos que mostrar para o nosso cliente a diferença de preço e de valor. Preço é quando ele chega dizendo que está caro e valor é aquilo que você apresenta para ele para concluir uma venda. Receber objeções é normal e às vezes até falado no automático pelos clientes. Cabe a você, vendedor, conhecer o seu cliente, fazer perguntas e ver qual é o produto mais adequado para resolver o problema dele. Nada de empurrar o que não vai fazer sentido para ele. Não fique ansioso querendo falar demais sem ouvir o que o cliente precisa realmente. Encare as objeções sempre como uma oportunidade e não como algo negativo. Muito obrigada por estarem com a gente nessa nova temporada do Apple Expert. Em breve, nos veremos de novo por aqui. Tchau, tchau.